Neurolinguística para o seu autoconhecimento. Quer saber mais sobre isso? Fica comigo que depois da vinheta eu te explico. Conhece-te a ti mesmo. Esse é um dos tantos aforismas criados na Grécia Antiga, que são repetidos aí, mundo afora, e até hoje servem como pílulas de sabedoria. Por que é tão importante conhecer a si próprio, ou seja, desenvolver o autoconhecimento? Porque esse é, de fato, um pré-requisito para o seu desenvolvimento pessoal, simples assim. Pense um pouco sobre isso. Como você espera crescer como pessoa sem a capacidade de refletir sobre seus sentimentos e as suas ações? E os seus comportamentos também. Sem muitas vezes identificar padrões que se repetem na sua mente, e muitas vezes vão determinando a maneira como você se comporta. Reconhecer isso tudo permite você mudar, adotar uma nova postura, controlar melhor os seus pensamentos e também as suas emoções. Também vai ajudar, certamente, a você se comportar de uma maneira que esteja alinhado com seus objetivos. Se você curtiu essa ideia e acredita que o autoconhecimento é um motor do seu crescimento pessoal, eu posso te dizer que a PNL, a Programação Neolinguística, é um excelente caminho para desenvolvê-la. Principalmente porque essa abordagem, ela evita uma armadilha na qual muitas pessoas acabam caindo quando elas começam a prestar mais atenção em si. A armadilha de confundir os seus padrões mentais e comportamentais com a própria identidade. Pois é, isso acontece, tá? Infelizmente, é comum ver gente resignada que já repetiu tantas vezes o mesmo padrão que acaba acreditando que isso faz parte de si, é parte dela. Quer um exemplo? Presta atenção nisso. Uma pessoa que se comunica de forma violenta e depois se arrepende, gerando muitas vezes um prejuízo duplo, ou seja, o abalo ou o rompimento na relação com o outro, com quem ela ali de uma certa forma se comunicou, e um forte sentimento de culpa também. Observe, você tem dois pontos aí. Na ótica da Programação Neolinguística, o que faz uma pessoa se comunicar de maneira inadequada não é uma característica imutável do sujeito. São formas de pensamento e linguagem que podem ser remodeladas, ajustadas, adaptadas e melhoradas, principalmente dado o contexto que esse indivíduo está inserido. As técnicas da Programação Neolinguística, elas ajudam esse indivíduo a se comunicar e se relacionar melhor, mesmo diante de conflitos. E é aí que entra o autoconhecimento. Ele é essencial para identificar esses padrões. Mas dentro desse processo, deve ter o cuidado de muitas vezes mostrar que transformá-los é totalmente possível. Há pessoas que tomam gosto pela atividade de se autoanalisar e passam a muitas vezes relembrar todas as suas situações e ações da vida ali do dia a dia que elas acabaram agindo de uma determinada maneira. Ao ruminar esse passado, muitas vezes, o perigo é pensar que não há nada a ser feito, ou seja, sou assim e não vou mudar. Não faça mais isso. Afinal, se em todos esses anos nada mudou, é importante... O importante, vamos lá, é você analisar que muitas vezes, por conta de nada ter mudado, você chega à conclusão que nada pode ser mudado. E isso é praticamente negar a natureza humana, que é de desenvolvimento constante. Então, lembre-se, a programação neolinguística usa o passado como um canal de aprendizado, evitando um certo apego demasiado a ele. O foco deve ser no que pode e deve ser feito no presente, aonde você está. E o entendimento, muitas vezes, é que aqueles padrões, eles vão se repetindo, porque o sujeito não tinha as ferramentas necessárias para lidar com aquelas situações, naquela ocasião e com aquele sentimento, querendo adotar uma ação. Uma das principais ideias da programação neolinguística, que é que ajuda bastante nesse sentido, é o seguinte. É o conceito de que o mapa não é o território e, assim, uma representação dele. Calma que eu vou te explicar. A analogia é simples de entender. Observar o mapa de determinada cidade, ou um país, ou uma região, é uma experiência completamente distinta da experiência de visitar este lugar. Observe, o mapa é uma coisa, visitar é outra coisa. Da mesma forma, os sentimentos e reações que um indivíduo, muitas vezes, eu, você ou qualquer um, tem diante de determinadas situações, não são a realidade daquela situação, e sim a percepção subjetiva daquele indivíduo sobre aquela situação. Interessante, não é? O que a programação neolinguística faz, então, nesse sentido? Ela ajuda você a entender de forma mais consciente aquele aspecto e aquela situação em que você está vivendo. É o que vai permitir que você tenha um maior controle sobre a maneira como você reage aos mais variados eventos na sua vida. Mas vale dizer que também a programação neolinguística, a PNL, não se restringe só ao autoconhecimento. Ela vai muito além e estimula também a autoconsciência, o que é fundamental para o seu processo de crescimento. A autoconsciência tem um foco maior no presente, que é o momento que realmente importa o que nós estamos vivendo e passando aqui e agora. Estando mais conscientes do que acontece na nossa mente, é mais provável que você passe a se comportar de uma maneira que vai certamente te ajudar e não te atrapalhar a alcançar os seus objetivos. O que você pensa sobre isso? Conta nos comentários desse vídeo e observe, este é o quarto vídeo da série sobre programação neolinguística. Aqui em cima vão aparecer os outros vídeos e é só você clicar aí e assistir os outros três vídeos desta série. Para aprender mais sobre os benefícios e as aplicações práticas da programação neolinguística, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as notificações. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá! Um grande abraço e até lá!